Eu quero parabenizar, aproveitando e abrindo a tela aqui para a gente ver Marcos Couto. Marcos Couto está aniversariando hoje, completando 50 anos de idade, meio século de existência, já batendo na porta do museu, já batendo na porta do museu, na porta do museu, e os parabéns de Dona Mariseta. Parabéns, Marcos Couto, você é lindo, Marcos Couto. Diga, Marcos, é você agora. Obrigado. Obrigado, Chumar. Mas olha, você quer me colocar mais de dois anos? São 48, Chumar. 50 agora não. 50 vai ser aquela festa bancada por você, viu? Mas olha, falamos ao vivo aqui em frente ao DENARC, Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de Sergipe, e uma operação conjunta, Polícia Civil e Polícia Militar. Os leões, como são conhecidos da APM, policiais da Rádio Patrulha, conseguiram prender uma mulher com aproximadamente 10 quilos de drogas. Foi no bairro Santos Dumont. Quem traz as informações é o Tenente Freitas, que é o chefe de operações da RP. Como foi essa operação? Boa noite para o senhor. Boa noite. É a denúncia da população, via 8-1, e aí que na rua, lá no Mãe Mamere, a casa número 74, né? Existia tráfico de drogas. E ao chegar no local, encontramos essa jovem, 22 anos. Mostra aí, Igor. 22 anos e a mesma tinha na sua aposta aproximadamente 9,5 quilos. 9,5 quilos de droga inteira, 5 quilos de cocaína e 4 quilos de crack. Na abordagem, ela disse o quê? Disse que recebeu uma quantia, uma quantia X, para guardar... Não disse o valor? 2 mil reais. Aí, para guardar essa droga. Ela tinha pego na quarta-feira, antes do feriado, e eu acho que a população, né, era costumeiro isso, né, denunciou. E hoje tivemos êxito, sem chegar na casa, fizemos a busca, e no cômodo da casa estava muito fácil me encontrar, dentro de uma mochila e embaixo da cama também. A mesma indicou que estava embaixo da cama a droga. O estilo da droga, ela não disse? Não. Como ela mesmo falou, né, que ela só recebeu uma quantia para segurar o material. Quem participou desta operação? Leão Operações, reservado da IP, Leão 8-1, 11 e 12. O nome dela, ela chegou a revelar? Andrea da Silva Santos. Perfeito. Teria de frente, muito obrigado pelas informações. Aí, mais um trabalho da Rádio Patrulha de Sergipe, aqui a Polícia Militar, conhecida como Leões da PM. Ou seja, os policiais militares conseguiram prender essa jovem e ela foi trazida exatamente aqui, para o DENARC, Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de Sergipe. E agora está sendo ouvida por uma delegada de polícia. Quando o fato acontece, a notícia aparece e você fica sabendo. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Alain McLaren, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos.